Luiz descobriu que conseguia ler rápido há 10 anos, com uma técnica diferente da leitura dinâmica. A leitura veloz, ela é uma técnica da qual eu gosto de dizer, que é a técnica que se molda ao aluno. Já a leitura dinâmica é o aluno que se molda à técnica. Dessa forma, com a leitura veloz, eu consigo passar ao aluno uma extrema qualidade. Por quê? Porque ele cria a sua identidade de leitura, e não a identidade, por exemplo, do Luiz. É a identidade do fulano, é a identidade do ciclano. Dessa forma, a gente consegue unir o prazer da leitura com a qualidade dela. O surgimento dessa habilidade foi um tanto quanto inusitado. Eu não gostava de ler, assim como todos os anos que antecederam, eu não gostava de ler. E meu pai me deu um castigo, porque eu ficava de recuperação de história. E esse castigo resumia em ler 10 livros caso eu ficasse de recuperação. 10 livros de 400 páginas cada um. Ou seja, eu tinha um mês e 15 dias, aproximadamente, para ler 4 mil páginas, algo praticamente impossível. Mas eu acabei aquilo em 13 dias. Fiquei bravo com ele, falei, você não leu os livros? Ele falou, não, li, pai. Eu não leio, então eu falei, então você vai explicar. E ele explicou. E foi tão assustão, falou, pô, como que leu tudo isso? Explicou livro por livro. E aí foi onde a gente foi tentar descobrir o que era. E o castigo mesmo saiu por do lado, porque ele tinha que comprar livro, teve que bancar os livros dele, que não é fácil, não. Percebendo que muitas pessoas se interessavam em aprender, Luiz começou a analisar ele mesmo durante a leitura. E resolveu ensinar os outros. Eu sempre imaginei que fosse um dom. Até o momento em que eu, num bate-papo, consegui explicar mais ou menos para uma pessoa o que eu estava fazendo. E essa pessoa, depois de algumas semanas, me ligou falando que tinha um resultado interessante, que a velocidade dela tinha aumentado. Foi daí que eu notei que a leitura veloz não era apenas algo pessoal. Não era uma habilidade egoísta. Ela poderia ser passada adiante. O amigo dele, Luiz Maurício, aproveitou o curso da leitura veloz para melhorar o seu próprio desempenho. É uma coisa que eu vejo que vai ser uma melhoria para mim. Com o melhor entendimento das coisas, dos assuntos atuais, como é abordado no curso. O melhoramento do meu entendimento, minha atenção. Para um grau de comparação, pedimos para os dois lerem uma mesma página de um livro. Luiz Maurício foi o primeiro. Agora é a vez do Luiz Veloz. Não, não, peraí, peraí. Luiz, peraí, rapidinho. Eu acho que você entendeu errado. Era para ler uma página só e eu cronometar. Não era para você folhear as páginas. A sério? Pô, acabei lendo duas, cara. Desculpa. Não, peraí. Você leu duas... Como assim? Foi sete segundos e você leu duas páginas? É isso? Pois é, né? Pois é. Mas, de qualquer forma, acho que eu tenho que explicar um pouquinho. Mas o que que fala, então, a primeira página? A primeira, ela fala sobre a comunicação do ser dois. Que eles colocam a comunicação do ser dois. Que é justamente aquele questionamento. E tem, tipo, o tempo todo se questionando, o porquê das coisas. E isso acaba levando a gente, como ele cita, aqui para o inferno. Tá certo isso que fala na primeira página? Fala isso mesmo? Concordo, tá certíssimo. Nossa Senhora. Então, olha, parabéns. Você lê duas páginas em sete segundos, você é realmente o The Flash. Obrigado, obrigado.